Esta família não podia ser mais feliz Mas um dia, tudo muda Para fins difíceis Novos começos Cristina abre as portas ao amor Mas a Cássia Não está disposta a aceitar esta nova vida também Eu não quero vê-lo nunca mais Me deixa ir com os meus avós, mãe, por favor, por favor E vai sair de casa para viver com os avós Meu coração dói muito ao saber que você não vai estar perto de mim, meu amor Anos mais tarde, a Cássia volta Se eu vou agora, porque decidi mostrar para minha mãe Que esse homem que está ao lado dela está apenas por interesse Decidida a vingar a memória do pai Ele se casou por puro interesse E um dia eu vou provar isso A Cássia chega A Mala Amada Estreia segunda Na Zap Novelas